Muito bem, a nossa equipe de reportagem mais uma vez solicitada aí, dessa vez aqui na Avenida Espírito Santo, no bairro Boa Esperança. Dona Maria nos solicitou, esse problema é antigo e a senhora espera, né, sonha que uma hora eles vão fazer um, não só um paliativo, mas um serviço definitivo aí pra dar segurança aos moradores. O que eu gostaria é que o pessoal que mexe com a Secretaria de Obras, que eles viessem aqui, olhassem pela gente, porque nós aqui praticamente estamos abandonados, queria que eles viessem, fizessem um serviço bem feito, porque eles vêm, colocam o aterro aqui, mas a primeira chuva que vem já leva tudo embora. A gente queria que eles fizessem um serviço bem feito, porque aqui já aconteceu, de um morador passar aqui e cair com a moto dele, que pra moto não ir embora, ficou segurando. Aí meu esposo veio ele e meu vizinho aqui, ajudou a socorrer ele na corda e tirou ele fora. Então antes que aconteça o pior, a gente queria que eles viessem e fizessem esse serviço pra gente. Eles vêm, atendem a gente sim, mas quando eles fazem assim, que eles vão embora e vem uma chuva pesada, já leva tudo embora de volta. Fica do mesmo jeito, continua o mesmo problema. Então a gente quer que eles tomem atitude, façam o serviço bem feito pra gente, pra que a gente fique bem satisfeito mesmo. A gente coloca ou um tubo ar, que o Nias falou que ia colocar, ou mesmo o asfalto, que seria o melhor pra gente. E pra tirar essa água do meio da rua, pra ver se a gente fica sem esse problema. Essa não é a reivindicação só da Dona Maria, mas de todos os moradores aqui da Avenida Espírito Santo, no bairro Boa Esperança. A expectativa dos moradores é que não seja um serviço paliativo, mas sim um serviço definitivo, que quando a chuva venha, haja aí a drenagem e a água não ultrapasse o nível da rua, colocando inclusive a vida de moradores em risco. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.